Thiago, olha que foi a hora certa, você abre essa porta e cata aquela faca lá. Você corre e vê como que tá está, viu? Você corre e vê. Mas espera a hora certa, que se você for ver ele e cata aquela faca, ele vai tá lascado, Thiago. Mas eu tenho uma chance só, eu não posso experimentar não. Eu vou roubar o mexedor só. Ele tá ajeitando todas as coisas. E arrumar o que tem as costas, caralho, que tem as costas no exame. Ele catou. E se ele entrar pra algum lado, a gente vai, tá? Espera aí, ele tá vindo, tá vindo. Baixa, baixa, baixa. O que está acontecendo no armário, velho? Vocês estão com medo? Não, Thiago, eu quero te falar. Tá com medo. Não tem nenhum telefone para ligar para a polícia, cadê esse telefone? Tá, 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 tá. Ai, meu Deus do céu. Tá com fome. Ele vai levar a coca. Acho que ele vai no banho. Ele catou a coca. Catou. Vai, 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 vai. Vai, vem como até está. Vai, 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 vai. Fixa aqui, fixa aqui. Ele tá no banheiro, ele tá no banheiro Ó, ele tá no banheiro Se preparem aqui Ele tá no banheiro Tá no banheiro? Tá no banheiro, tá no banheiro Ele deixou a faca aqui Aí ó, ó Ó, ó, ó Ó Abre a porta Abre a porta e vai embora Abre a porta e vai embora Abre a porta e vai embora Deixa ele embora Calma, velho, calma, calma Calma, calma Espera que tu... Calma, calma, calma Calma Abre a porta Deixa ele escapar Deixa ele ir embora Abre o portal pra ele ir embora O Henrique, vai... Calma, calma, calma Calma Ai, 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 ai Ai, socou o Tiago Ai, meu Deus do céu Ai, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, socou o Tiago Ai, meu Deus Vou matar ele Ai, meu Deus Calma, calma Ele é o Tiago, pô! O que que tem o Tiago? Calma, Wellington! O que que tem o Tiago? Como ele sabe o seu nome? Como que ele... Como que ele sabe o seu nome? Calma, 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 gente! Para, Wellington! Espera como ele sabe o... Calma, cara, pô! Calma, velho! Não vai nem ali, caralho! Que porra é essa, Bruno? Deixa ele embora! Vai embora, Bruno! Vai embora! Não, não vai embora, não! Não vai embora, não! Não, não vai embora, não! Não vai embora, não! Você também não! Tiago, não! Não vai embora, não! Não vai embora, não! Você é louco! Vai embora, não! Calma! Calma, calma! Não vai embora, não! Calma, não! Espera! Espera, é! Eu conheço ele, Henrique! Eu conheço ele! Não era para chegar nesse ponto, não, caralho! Não era para chegar! Isso aqui deu quem? Vai! O caralho! O que ele está fazendo aqui? Eu falei para ele, Tiago! Calma! Calma! Mas foi uma ideia minha! Não! Vai embora! Que? Não, não! Vai embora, não! Vai embora, não! Não! Deixa eu explicar para vocês! Não, não! Não, eu vou explicar para vocês! Eu falei para ele em dar um susto em vocês! Vocês não gostam de trovar eu? Mas não era para chegar nesse ponto! O quê? O que, Tiago? Ela pode dar um susto em vocês, porra! Você está brincando, né? É mentira! Não, eu estou falando sério! 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 Estou ligado! Estou ligado! Estou ligado! Estou ligado! Olha o que você fez! Mas ninguém estava em perigo! Você achou que era ladrão de verdade, mano! Ninguém estava em perigo! Taís! Vem aqui, Taís! Vem aqui! 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 Você está bem, velho? Estou bem! É o seguinte! Eu vou explicar para vocês! Então, por isso que eu falei para não fazer isso! Caramba! Eu tirei a máscara deles! Eu vi que era amigo meu! Eu não entendi nada, velho! É o seguinte! O Bruno, ele é inscrito do canal, não é? É! Ele sempre falou para mim! Deixa eu participar de um vídeo com você! Aí eu falei assim, ó! Você topa fazer uma trollagem comigo? Ele falou, topo! Aí eu combinei com ele! Mas não era para chegar nesse ponto! Não era para chegar nesse ponto, né Bruno? Era para chegar nesse ponto! Não era para chegar nesse ponto! Tem medo de querer sair embora! Vem! Isso não é brincadeira do que você faz! Não! Olha aqui! Tudo tem limite! Tudo tem limite! Tudo tem limite! Você! Você! Tem que devolver minhas placas! Você não para de me trollar! E você me trollou que eu não esqueço também! Então! Trollou! Vocês dois! É assim! É assim! É! É! Vocês não me trollou? Passou dos limites! Por que passou dos limites? Passou, velho! Não! Todo mundo se cagando de medo! Eu não estava! Por que você não queria tirar essa camisa? Eu dormi, velho! Olha a hora que você faz isso! Ah! É! Mas! Tinha que ser real! Tinha que ser uma trollagem! Cara! Eu deixei uma chave com ele daqui! Deu certinho! Ele fez certinho! O que eu falei para ele fazer! É ameaçado! Ah! Vai falar que vocês não gostou! Ah! Fala então! Então aquele cara que quando vocês chegaram do mercado que estava no portão já era ele? Era ele! Você sabia, Thaís? Eu mandei uma mensagem... Mas eu mandei uma... Lógico que não! O cara já estava tentando roubar aqui! Pular ali! Eu mandei uma mensagem para ele na hora que eu estava chegando aqui! Eu falei assim... Ô Bruno! Estou chegando! Porque eu já tinha combinado com ele! Eu já tinha combinado com ele! Eu já tinha combinado com ele! A Thaís não sabia porque... Sabia mais tudo também que ele participa de um negócio desse! Não! Ele assiste os vídeos e ele gosta de trollagem! Ele falou que ia me ajudar e boa! O cara ficou doente no coração e o cara morre! E aí? Ah! Mas aí... Agora você e o Ed te dá surra nos dois! Ah! Vocês não dão conta não, tá? Não! Não tem uma coisa! Muito bem! Quem tem que me faz não me deve nada! Vamos para fora! Ué! Com a F! Você me trollou primeiro! Então não vem! Você não tem que ficar menos quieto! É! Você tem que ficar menos quieto! Esse aqui... Uma vez perdido! Uma vez perdido! Porque é o impulso dos outros! Ah! O impulso... O problema é seu! O problema é seu! Aqui ó! Tem que me devolver minhas placas! E essa aqui não para de me trollar! Então... É a vingança, filho! Mas não tem nada a ver com o que você fez, cara! Por que não? Olha o tamanho da faca do cara! Ah! Mas você... Você ia machucar eles? Não! Acho que não! Ah! Mas a gente sabia sim! Se eu não ia... Ô, filho! Não! Mas ele não ia fazer nada! Ó! O senhor deixou até na geladeira! Tava calor? Muito! Tá doido! Tá comendo pouco! O bandido tá passando porra! Poupou açúcar? Poupou açúcar? Por que? Tá... Tá... Ficou com medinho? Ficou com medinho! Ficou com medinho! Ficou com medinho? Ficou com medinho? Ficou com medinho! É, o cara foi! Você vai na cadeira num cara matando! Por isso que você tá dentro! Deixa o cara ir embora! 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 Vocês acham mesmo que se fosse alguém entrando aqui... Eu não ia falar pra ter ligado pra polícia... Ou nós não ia... Ou ia mandar deixando ele embora, velho? Então... Deixa o cara ir pra polícia, então! Então... Mas vocês é nerdão! Nossa, mas nós é muito burro também, né? Burro! Mas na hora do nervoso você vai pensar... Ele tomou o celular! Aí, ó... Você tá pegando a faca do cara agora por quê? A faca do cara... Irmão, vai pra lá! Óh, rapaz! Óh! Óh! Fazer uma garaca aqui pra... Nossa, e agora? Você viu como que é? Agora não tem mais limite, tá? Não tem limite? Agora eu tô vendo que não tem mais limite! Tá bom! Você viu como que é? Você sabe que eu tô com as suas duas placas ainda, né? Então... Óh... Você vai me devolver! Thiago, você colocou... Por que eu coloquei isso ali? Você colocou um bandido com uma faca em cima da gente, Thiago! Ele é bandido? Ele tem cara de bandido? É, pra gente tem! É, pra gente tem! Você não estava com o cara com uma... Tô com a... Você acha mesmo que um bandido ia vir mexer na geladeira? Sabia que não estava aqui? O cara estava se alimentando pra criar uma força, óh! Você é maluca? Vocês é... Eu não me responsabilizo mais pelo que aconteceu pelas suas placas, tá? Coitado! E aí? Vai ser pior! Eu não me responsabilizo mais! Vai ser pior! E você, se você não parar vai ser... Óh! Você sabe que você merecia, né? Não, velho! Tá de cara com isso aí! Por que tá de cara? Porque podia ter machucado a gente! Que machucado, Thaís! Minha pressão abaixou, já! Só se tivesse machucado ele, porque... Ah, vai! Sacanagem! Sacanagem! Dei querer participar de um negócio desse também, velho! Ah, participar! Mal por um de jeans daí! Não, ele rachou! Valeu, Bruno! É nóis, filho! Valeu, velho! Eu acho que eu nem sei se eu devo ser mais amigo do seu, tá? Galera, é o seguinte! Foi tudo combinado! Eu combinei com o Bruno! Eles não sabiam! Eu tinha que me vingar desses três daí! Eles... A Thaís principalmente! O Hélito também! O Henrique! Ele trolou e eu não tinha trolado ele ainda! Então eu falei assim! Eu preciso trolar esses três! E o Bruno, ele é um inscrito da canal! Foi brava! O Bruno era um inscrito do canal e sempre falava! Ô Thiago, deixa eu participar de um vídeo aí com vocês! Uma trolagem! Eu falei! Aí eu tive essa ideia! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu tive essa ideia e combinei com ele! De estar fazendo essa trolagem com eles aí! Espero que vocês tenham gostado! Não esquece de deixar o like! Se inscreve no canal! Valeu, Bruno! Tenha ajudado nós aí! É nóis! Tchau!